A sua precisão em comparar o modelo entre os outros e a otimização do processo faz com que os agricultores ganhem muito e muitas montagens. Montagens estratégicas, como por exemplo, a capacidade dos robôs de determinado modelo que pode ser a cada produto, a medida que apenas os produtos que não são a otimização do processo faz com que os agricultores ganhem muito e o registro em tempo real, que também ainda é preso, valor de mercado de desacolir, identificação georiferenciada das árvores e apresentam algum tipo de doença e uma análise corporativa de produção de cada árvore, para saber se nós precisamos de algum tipo de fertilização. E tem mais, o robô trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de condições priváticas. E consegue colher frutos até 700 mil reais. E o robô trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de condições priváticas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.